Olá amigos do canal, aqui é Regis Lissar. Venho trazer para vocês hoje as respostas das principais dúvidas que as pessoas têm sobre financiamento de casa pela caixa. Para você conseguir um financiamento de casa pela caixa, é necessário que você tenha uma renda de R$ 1.300 a R$ 9.000 no máximo. As prestações só podem comprometer 30% do seu rendimento, certo? Vamos dizer que você ganha R$ 1.300,00. Então, só poderá ser cobrada de você uma prestação de no máximo R$ 392,00 por mês. Você precisará ter no máximo 50 anos, se você quiser fazer um financiamento de 30 anos. Ou seja, se você tiver, por exemplo, 55 anos de idade, você não poderá mais fazer o financiamento em 30 anos. Vai cair para 25. Ou seja, a entrada também vai dar um pouquinho maior. E quanto menor o financiamento, a entrada vai ser um pouco maior também. 80 anos é a data limite do final do financiamento. Ou seja, quando você tiver 80 anos, você não vai poder mais fazer financiamento. Certo? Porque, por exemplo, você começa a fazer o financiamento com 50 anos. Você pega 30 anos, 50 mais 30 igual a 80 anos. Se você começar com 55, vai 25 anos. Mas sempre vai ser o final. É como se a caixa considerasse que você só fosse viver 80 anos. Então, ao final de 80 anos, a caixa não faz mais o financiamento. Tudo que um sonho precisa para ser realizado, é alguém que acredite que esse sonho possa ser realizado. Grande abraço para vocês e até o próximo vídeo. Não se esqueça de curtir, se inscrever no canal. Dá aquele like aí. Grande abraço para vocês. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho